Fala aí gente, aqui é o Lato do Pedrago, eu tô aqui, eu acabei de sair da escola porque eu acabei de chegar em casa, porque eu já tô com vontade de fazer vídeos, mas dessa vez eu tô curtindo essa, mas por quê? Mas dessa vez eu, eu acabei de tentar, eu acabei de tentar fazer várias versões lá, sabe, tava meio complicado de fazer, sabia? Eu decidi de trazer esse vídeo hoje, dessa vez, mas como vocês estão sabendo, eu, eu tentei fazer vários, mas agora os vídeos que um, que qualquer pessoa pode fazer é os, mas afinal é os dois que viraram youtubers que são os Mario Bros, mas eles ficam dormindo na minha cama o dia todo e também todos os dias. Bem, isso só deve ser, mais do que, fazer o que, o que não deve ter acontecido direto. Bem, dessa vez eu, eu também posso, posso expressar, pra vocês, pra vocês, pra vocês, uma vez. Aí, cê, no, o ganhomé, porque eu realmente queria ser um chefe, sobre um chefe desse, ou, então, desses, 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 cês sabe, um chefe que, que eu queria ser, mas, agora eu vou ser, agora, vou ser a partir de agora, bem, eu, afinal, os Mario, os, os Mario Bros, poderiam fazer, um dos vídeos, loucuras, comédias, e, 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 mais, vocês, vocês vão se divertir, com eles, bem, isso, deve ser, só, parte da história, afinal, eu, eu, acabei, de, 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 tentar fazer, uma ideia, de ver, de um estupro, com, os mais esquisitos, e mais estranhos, e, eu, eu, posso, fazer, aqui, nessa noite, mas, de manhã, também, até, de, eu, me acordar, bem, deve ser, só, um, um pequeno, contratempo, mas, deve ser, bem, afinal, eu, eu, decido, eu, decido, ser, mais, cuidadoso, com todo mundo, mas, mas, isso, deve ser, uma vez, um, um, uma vez, que eu, não poderia, mais, melhor, vocês, mais, que, menos, já vejo que, tá rolando, uma música aqui, eu, já volto, não, eu, 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 acabei de mudar, de música, mas, as músicas de rock, eu, é que eu adoro, mas, me irritam um pouco, mas, eu, já mudei, e, e, como, poderia dizer, mas, deve ser, as coisas, que eu poderia, fazer, para vocês, sabe, eu, vou, eu, poderia, chamar, um dos, um dos, mario bros, para cuidarem disso, até deles, tentarem, fazer um, um dos vídeos, sabe, os mario bros, eles, só fazem, sim, todos os dias, mas, dessa vez, isso deve ser, isso deve ser, uma das, coisas que eles, poderiam fazer, muitas, luturas, velho, e, naquele, e, naquela manhã, o, 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 daqui a pouco, foi cagando, e depois, lavou as mãos, e, 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 viu lá na janela da cozinha, sabe, porque, porque eu ficava de manhã, sabe, mas, hoje, na tarde, eu gravei, um vídeo na escola, mas, mas, então, vale, né, eu gravei, eu gravei, às quinze horas, vei, quinze horas, não, é, mas, afinal, naquele dia que o, o Luigi fez o vídeo, ele, ele, ficou, ele ficou louco, vei, o Luigi, ele, ele doidou na cabeça, sabe, até dele assistir um futebol, mas, ele gosta, sabe, e, o Mario, não tá nem aí pra, pra tentar, ele não tá nem aí pra assistir o futebol, o que o Mario mais gosta, é assistir no programa, filmes, sabe, e depois, e também filmes de, de comédias, e o Luigi, só gosta de assistir, tipo, canais de esportes, velho, e, e, o que ele mais gosta de jogar, é, é, tipo, o, tipo, o, o jogo, de rato, sabe, que é o transformista, porque, porque ele é um jogo, sem lag, sabe, porque o Luigi, ele, porque o Luigi, eu, só sempre queria jogar, mas a gente nunca jogou, mas, mas, isso deve, mas isso já tá dependendo, nessa, nessas histórias, sabe, entre, eu, e os magos, tá legal, bem, bem, esse foi o vídeo aqui, bem, se vocês, estão gostando desse vídeo, então, deixem, o, então, deixem, o, 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 R, esse é o que eu tô fazendo, deixem o R, no like, tá legal, se vocês, compartilharem esse vídeo, não, não se esqueçam, tá legal, então, vou ficar por aqui, dessa vez, eu, espero que vocês tenham gostado, tá, então, então é isso, meu Deus, vamos com Deus, e, tchau.